Seja bem-vindo ao canal Futibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom galera, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, a gente vai trazer algumas histórias pra vocês do Pai Santana. Acabou de completar nessa semana que passou, 10 anos que o Pai Santana faleceu e ele é uma figura muito, mas muito grande na história do Vasco. Vamos separar aqui a questão religiosa, cada um tem a sua, eu sou evangélico, o Pai Santana ele era macumbeiro assumido, então não tem problema algum cada um aqui com a sua opção. Então gostaria de lembrar e trazer pra quem é mais jovem, eu por exemplo tenho 28 anos de idade e não vi de perto, não acompanhei muito bem a trajetória do Santana. Lembro de alguns flashes, eu muito moleque, muito pequeno, o nome dele era um nome muito falado na torcida do Vasco, então uma coisa ou outra eu pesquei. Mas essa coletânea de vídeos, essa quantidade de depoimentos que o Globosport.com pegou pra fazer uma matéria pra poder homenagear o Pai Santana, acabando de fazer agora 10 anos do seu falecimento, pude também conhecer muitas histórias bacanas e eu gostaria de trazer pra vocês aqui também, você que é um apaixonado pelo Vasco, conhecer um pouco mais a história do seu clube. Tem depoimento do Edmundo, do Romário, Roberto Dinamite, Ricardo Rocha, Filipão, tem muitas histórias bacanas. Só pra vocês terem uma ideia, o próprio Romário vai dar um depoimento aqui que o nome dele era mais gritado e mais festejado pela torcida do Vasco do que propriamente o nome dos jogadores do Vasco, como Romário, Edmundo e grandes craques como Juninho Pernambucano que jogavam a época. Tem muita história bacana, inclusive aí ele vai contar um pouco das mandinhas que ele fazia pro Vasco ganhar o jogo, então eu vou deixar com vocês aí alguns depoimentos de personalidade do esporte, comentando quem foi o Pai Santana e muitas histórias dele aí no Vasco da Gama. Inclusive o Vasco lançou na semana passada os seus novos uniformes de aquecimento, tem o modelo branco e o modelo preto, que até substituiu a Tormenta, que foi a camisa de aquecimento da temporada do ano passado e essa camisa foi feita em homenagem ao Pai Santana. Trouxe pra vocês aqui a história da camisa e vou deixar com vocês agora aí, pra vocês poderem conhecer um pouco mais quem é o Pai Santana. Vou encerrando minha participação por aqui, quem chegou até aqui dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante e claro, rapidinho aqui, você que acompanha o canal Futebol Lá, se você gosta de notícias e informações, não é bem verdade, eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo. Pra baixar o OneFootball, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, nele você tem notícias do futebol brasileiro, do futebol europeu, você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração e aí toda vez que o anúncio do Vasco, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball, o OneFootball é parceiro do canal Futebol Lá, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vem pro OneFootball, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Eu vou deixar com vocês aí esses vídeos agora falando do Pai Santana, eu já me despeço por aqui, valeu, fui! Primeira história do Santana nem é no Vasco, né? O Santana dizendo que tirou o Pelé da final da Taça Brasil de Santos e Bahia 59. O doutor João Avelandes virou pro presidente do Bahia e falou, você quer ser campeão da primeira Taça Brasil? Os olhos disseram assim, quero. Então, leva o Santana lá que você vai ser campeão da Taça Brasil. E foi? Foi. Foi campeão da primeira Taça Brasil. Quer dizer, os teus trabalhos deram resultado na Bahia. O Bahia e o Santos foram disputar e o Bahia ganha o jogo na Vila Belmiro, o Santos ganha o jogo na Fonte Nova e a negra, o terceiro jogo vai acontecer no Maracanã. E o Pelé não jogou, o Pelé sentiu uma contusão. O Pelé vai torcer o pé no descido do avião, não é que ele torceu? E ninguém sabe se ele fez alguma coisa ou não, mas o Santana adorava dizer que tirou o Pelé daquele jogo. Quem tirou o Pelé daquele jogo fui eu, que fiz um trabalho ali pro Pelé, não sei que e tal. O senhor não tem remorso de ter feito o Pelé torcer o pé? Não, ele chateava muita gente. Ele ganhava toda, então tinha que torcer. Pessoas que a gente sente saudade, eu sinto muita saudade. Porque eu quando machucava, Guida, é o seguinte, ele ficava com a gente, ele tinha uma paciência. Eu torci o tornozelo num jogo domingo. Aí o doutor Ico falava, ó, vai ter que ficar aí da Nhotel, da Conceição. Ele ficava uma semana, dez dias, um mês com você, se precisasse. E com um sorriso, de vez em quando ele acordava, a gente estava dormindo, duas horas da manhã, porque naquele tempo, quando a gente torcia o tornozelo, era toalha quente e contraste. Pô, tu duas horas da manhã, tu via aquela mão no teu tornozelo, passando ódio e colocando toalha, porra. Falei, porra, rapaz, duas horas da manhã. Então, ele não dormia, era incrível aquilo ali. Ele queria que você ficasse bom, que você jogasse. Todo mundo dava massagem, né, claro, com a mão. Ele tinha uma máquina. Ele tinha uma maquininha, que a mão fazia assim, ó. Então, ele tinha uma maquininha que ele dava massagem. Porque, é claro, chega a idade, ele já não tinha tanta, né, aquela força. Era muita gente, mas, mesmo assim, ele gostava de dar massagem. Ele adorava. Aí passava aqueles óleos, né. Falava, mas aquele, esse óleo aí é igual àqueles outros. Ele disse, não, isso aqui tem um preparo. Eu tenho um preparo. Falei, porra, Santana, não vai enganar os caras a mim, porra. Não, isso aqui tem um arrezo, um preparo. Eu falei, meu Deus do céu. Então, essas coisas desse folclore que ele trazia pra gente, que ele fazia com que todo mundo acreditasse nele, nas coisas, né. Aquilo que eu te falo, mas nunca pra fazer mal. Aquela só, um time contrário. Eu acho que o Flamengo deveria ser, deveria cavarar no Flamengo, a única coisa que atrapalha o Vasco. Então, eram essas histórias legais que a gente, a saudade que a gente tem dele, né. Pai Santana deixou o Vasco depois de 17 anos. Seu destino, Kuwait por 20 milhões de luvas, 4 milhões de cruzeiros de salário, mais casa e carro. Todos os jogadores do país, naquela época do Kuwait, quando tinham um problema maior, eles solicitavam ao Sheik na federação pra ir para a federação fazer tratamento com o Santana. Os jogadores dos clubes, independente do Catecia, do Alnácio, os grandes, os pequenos também, qualquer problema eles iam pra federação porque o Santana dava jeito. E o Santana dizia do jeito dele, não sei como. Dizia que é isso, é isso, é isso. E depois saía do Kuwait e tinham médicos egípcios, que eram conceituados. Então alguns iam até o Egípcio, voltavam e diziam, é isso aqui que tu falasse. Ele, com o conhecimento dele, superava tudo, tudo que os outros tinham com aparelhagem, tudo ele dizia antes. Então ele foi uma pessoa que lá no Kuwait, ele marcou época, marcou época. Houve uma época que o Fluminense, o Fluminense treinava na escola de educação física do Exército. E meu pai era do Vasco, aquele negócio todo, e ele lá. Aí de manhã estava o Fluminense treinando, aí o meu pai passava, meu pai, esses caras, eu vou ter que jogar um mamacuco. Você tem que trabalhar em cima da cabeça do jogador. Quando tinha um jogo Fluminense-Vasco, meu pai aterrorizava os caras, os caras ficavam aterrorizados, eles ficavam com medo do Santana. O que o Santana vai fazer aqui, cara? Os caras ficavam de olho, preocupados. Se você faz alguma coisa na véspera, o jogador quando encontra aquilo, ele pipoca. E quantas pernas famosas passaram pelas tuas mãos? Todas que marcaram a época no futebol brasileiro. Cara, o meu primeiro grande contato com o Santana foi no início da minha carreira. assim, pra ter uma ideia, ficou gravado. Foi o meu primeiro jogo no time principal do Vasco, fora do Rio de Janeiro. O meu primeiro jogo foi na Bahia. Eu entrei no segundo tempo desse jogo. E na véspera do jogo, ele me levou lá no centro da mãe menininha do Cantuá, na Bahia. Foi a primeira vez, acho que foi a primeira e única vez com quem eu tive o contato, assim, direto. E eu tinha até uma foto, eu tenho que achar essa foto, eu em pé e sendo rezado, dando tipo o que eu pedi e que foi colocado, pedindo a proteção pra que eu pudesse seguir a minha carreira, a minha profissão. E que, graças a Deus, acho que eu fui ouvido. Acho não, tenho certeza que fui ouvido. E ele contribuiu pra muito, por muito e pra muito, nesse início de carreira. Como todo mundo sabe, o início de carreira de todo mundo é difícil, né? E ele foi muito legal, foi muito importante. Naquilo que ele acreditava, naquilo que eu acreditava também, e então, mais uma vez, reverenciar essa grande figura, que é o nosso querido Eduardo Santana. Eduardo Santana começou como massagista no Bom Sucesso, passou pelo Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama, América, Santa Cruz e voltou ao Vasco. Só aqui no Vasco há 17 anos. Eu acho que ele foi um dos maiores torcedores do Vasco, depois que me conheceu. É, porque quando eu conheci ele, ele era massagista do Fluminense. Na época, o Vasco era freguês do Fluminense. E toda vez que o Vasco jogava com o Fluminense, eu tomava um porrezinho de uísque, eu ficava com raiva. Teve um jogo que o Vasco até estava ganhando. E quando chegou no intervalo, e o Fluminense voltou todo de camisa trocada. E o Vasco estava ganhando de 2 a 0, o Fluminense ganhou de 3 a 2. Aí, nesse dia, eu explodi. E eu estava com um cunhado, que era tricolor. E eu xingava ele e dizia, porra, mas ele não é teu homem. Eu dizia, eu não quero saber se é o filho disso, se é o filho daquilo. Eu acho que foi daí que ele resolveu ir para o Vasco. Eu trabalhava fora, né? Eu era telefonista de uma firma. Ele aí ligou e disse assim, Carminha, que é só me chamar de Carminha. Olha, eu não vou te buscar não, porque eu estou aqui no escritório do Vasco. Eu vou assinar com o Vasco. Eu falei, ah, vai. Aí eu falei, ah, você vai para o Vasco? Ele falou, vou ao Carminha. Estou cansada de você me xingar. E por isso que eu digo que ele foi para o Vasco, por minha causa. Entendeu? O dia que eu entrei aqui, o Vasco não ganhava 12 anos e meio. Não quero dizer que eu seja o único homem que resolveu o problema. Mas entrei, graças a Deus, com o pé da sorte. Mas ele foi tão bem recebido, tão bem tratado, tão bem amado, que ele se tornou o maior vascaíno, na minha opinião. Porque tudo para ele era o Vasco, né? Ele fazia frases, ele ia na casa dos jogadores, cuidava dos jogadores. E ia para o cemitério, fazia a rimacumba para o Vasco ganhar, que eu ia junto. Tinha tudo isso. Quer dizer, o que você pode admitir? Que ele era um grande torcedor, né? Eu adoro esse clube. Adoro de tal maneira que a mesma saída, porque eu tenho muitas coisas ligadas ao Vasco. Se a gente fosse jogar lá no Acre, na Rondônia, na Amazônia, estou falando desses lugares porque são longe do Rio, né? Os torcedores que estavam lá, independente do número, gritavam jogadores e gritavam Pai Santana. Então, assim, o Pai Santana, ele não foi uma pessoa folclórica no futebol brasileiro, no futebol carioca, no futebol do Vasco. Ele foi um ídolo. Isso a gente tem que respeitar. Vocês brincavam com ele, disso no vestiário, sobre o Pai Santana, você não perdeu um gol e tem um nome de greve. Pô, eu então, Pai Santana, várias vezes. Pai Santana, tá de sacanagem, tu não faz nem, exatamente, tu não faz nem um gol, tu não dá um chute, tu é mais gritado que eu. E era essa forma da gente se relacionar, brincar e ter essa relação de amigo e grato por isso. Eu acho interessante também porque o Santana também tinha fama de porradeiro, né? Era um cruzado, era um direto que a gente dava na cabeça dos outros, né? Ao mesmo tempo que ele tinha fama de porradeiro, que falava ao Santana, é um cara perigoso, porque Santana tinha lutado boxe, ele era um cara parrudo. Mas não há nenhuma referência, não achei nenhuma referência de uma grande pancadaria envolvendo o Santana, né? Então, o Santana, na verdade, intimidava pela mandinga. Como aquele ovo pôde, botamos no banheiro, chegaram lá, encontraram aquele fedor daquele ovo pôde, os caras ficaram tão apavorados que perderam o jogo. Uma outra ocasião que eu lembro era o Santana falando que o Roberto iria se consagrar, né? Na década, antes de um jogo contra o Botafogo, não sei o que e tal, e quem fez um trabalho. Não sei se o trabalho do Santana funcionou ou não, mas o Roberto faz um dos gols mais bonitos da vida dele, né? No final de Vasco Botafogo, o Vasco ganha de 2x1, que ele dá um balão no Osmar Guarnelli, faz um gol maravilhoso, o Wendel saindo, ele estufa a rede. O Santana gostava de dizer também que ele tinha, era coautor desse gol, que talvez seja o gol mais bonito da vida do Roberto Dinamite. A gente brincava muito com ele, né? Que ele tinha uma língua grande e aí a gente brincava se era tudo grande e que ele tinha ficado rico lá porque, enfim, ele tinha uma bela casa em Portugal. Foi um profissional muito querido por todos, assim, no mundo afora. Ele contava histórias e histórias e histórias bacanas, assim, e ria muito das histórias que ele mesmo contava. Mas mesmo quando esteve no Kuwait, a cabeça dele estava literalmente em São Januário, era isso que ele me dizia. Quando eu servi a seleção do Kuwait e eu vou com todo prazer, vou com o meu coração partido. A gente sacaneava muito ele, acho que talvez o que eu mais sinto falta no futebol é daquele ambiente de vestiário que a gente fala um monte de besteira, que se confraterniza, brinca. E fora isso, assim, ele é folclórico porque fazia as mandingas para que o Vasco vencesse. Mas o mais importante era o seu trabalho do dia a dia. Ele é, com certeza, o profissional mais dedicado com quem eu tive a oportunidade de trabalhar.